Para ficar os dois é para derrotar, mano. Não. Vambora, 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 vambora. É o Amber, Amber, Amber. Olha o cara é tão viciado na Amber, mano. Não, 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 não. Eu vou para o ataque. Deixa o seu sacrifício. Você tem que se livrar do nosso canal. Hashtag winning. Nossa senhora, deixa esse bicho aí, mano. Vamos perder. Cara do céu, mano. Que raiva. Burr, demo feio é essa, mano. Beleza. Que raiva. Não, 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 não. Se vocês dois perder para a menininha lá, eu vou te falar a verdade, velho. Cara, eu não acredito. Eu não acredito, na moral, mano. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, mano. Não, na moral, eu não acredito. Mano, eu estou sonhando, cara. Não, não, eu não acredito. Tem que clipar. A pior derrota de todas. Tem que clipar. A pior derrota. Um contra dois. Um. Um. Matou os dois, cara. Não, clipa. Tem que clipar isso aí, mano. Tem que clipar. Meu Deus, eu achei que eu era noob, cara. Achei que eu era ruim. Mas esses dois aqui foram campeão, mano. Dois contra um, velho. Dois contra um. Eu fui lá me sacrificar para matar o coach para ficar os dois para derrota. Não, mano. Não. Não, eu... Meu Deus do céu. Não, 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 não. Cara, eu achei que eu era ruim, mano. Na moral. Os caras conseguiram ser pior que eu, mano. Jesus amado, gente. Jesus amado, gente.